Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa para o casamento Vou me lavar, vou me trocar, vou na janela Para namorar Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão Limpa aí, seu porcalhão, tenha mais educação Limpa aí, seu porcalhão, tenha mais educação Moleco, viva Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa para o casamento Vou me lavar, vou me trocar, vou na janela para namorar Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, ai Meu namorado, mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão Limpa aí, seu porcalhão, tenha mais educação Limpa aí, seu porcalhão, tenha mais educação Limpa esse pocalhão, tenha mais educação Limpa esse pocalhão, tenha mais educação